Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui pra falar dos melhores do ano maquiagem, tá? Eu dividi, na verdade, esse melhores do ano entre maquiagem, que é o de hoje, e o outro vai ser de skincare, cabelo, perfumes, enfim. Então, se você não assistiu ainda, assista. Vamos lá, foi bem difícil escolher. Eu tentei pegar um de cada categoria, porque senão eu ia meio que enlouquecer. Eu vou começar com o primer e o favorito foi o da Nina Secrets. Eu amo esse primer, ele minimiza os poros, faz muita diferença. Pra quem tem poros dilatados, ele é incrível. Ele vem assim, ó. Eu peguei esse aqui, porque o outro acabou. Ele é assim, densinho, você pega pouquinho produto, ele rende pra caramba. Nossa, maravilhoso. Aí eu peguei um aqui, que eu fiquei, ah, meu Deus, eu ponho ele no skincare ou na maquiagem? Porque, teoricamente, ele é skincare. Ele é um serum hidratante, antipoluição, que é o Skin Drops Glow da Care. Só que eu uso mais como maquiagem do que como skincare. Eu uso pra misturar na base, deixar uma base glow. Eu uso meio que como um primer antes da base. E sendo que eu passo depois do protetor. E quando a gente passa um produto depois do protetor, a pele não absorve o que ele tem pra oferecer. Então, eu uso ele mais como maquiagem, tá? E ele tem uma cintilança incrível. Vocês me viram usando muito e me verão usando muito ainda. De base, foi difícil escolher uma só. Ultimamente, eu tenho usado muito a da Rose Inc. Mas pensando em custo-benefício e mesmo o tanto que eu usei durante o ano de 2023, eu escolhi a aqua hidratante da Quindis Berenice. Que é uma base super acessível, valor super justo. Tem uma gama de cores interessante. É uma base de cobertura leve à média, tá? Não é uma base de cobertura alta. E ela tem essa pegada mais hidratante. Então, ela deixa um certo vício na pele. Quem tem pele oleosa, vai estranhar, tá? É uma base pra quem tem pele seca, pele madura, incrível. Pele mista, pele normal. Agora, pele oleosa mesmo, eu acho que vai estranhar. Corretivo eu escolhi o Satin da Vizela. Que é um corretivo que traz uma certa luminosidade pra pele, sabe? Ele realmente tem um acabamento acetinado. Ele não é muito seco. Então, é um corretivo que eu também indico... Pra quem tem pele madura, normalmente eu indico os cremosos, né? Aqueles com hidratação mesmo. Esse, embora ele não seja um corretivo hidratante, ele não é muito seco. Ele não acumula nas linhas, né? Em mim, pelo menos. Foi a percepção que eu tive. Eu tô gostando muito desse corretivo. Aí, assim, gente. Entra ano, sai ano. E o meu produto de sobrancelha continua sendo sempre o mesmo favorito, melhor. Que é o Precisely My Brow Pencil. Já testei outros. Que são bons também, que quebram galho. Mas esse aqui, gente. Ele é super fininho. Super fininho. Não precisa apontar, né? Do outro lado, já vem a escovinha. A gama de cores, com certeza você vai achar a cor perfeita pra sua sobrancelha. Então, assim... Ai, como eu amo esse produto. E, da mesma marca, nós temos o Gel Incolor. Que é esse Brow Setter, né? O 24 Horas da Benefit. Ele é muito bom. Ele não deixa a sobrancelha... Deixa eu até passar ele aqui agora, que eu não passei ainda. Ele não deixa aquelas sobrancelhas branquiçadas, com aspecto de, sei lá, sujo. Ele fixa os pelinhos no lugar o dia inteiro. E ele não descarrega muito o produto, sabe? Na medida, o aplicador dele é dividido em... Assim, metade as cerdas são mais longas, outra metade as cerdas são mais curtas. É um produto incrível, que vale a pena ter. De contorno, eu peguei aqui um coreano, que eu conheci esse ano e eu fiquei encantada com ele. Que é o Art Class by Rodin, da Too Cool for School. Acho que é o nome da marca. É esse aqui, ó. Gente, ele vem dividido, assim, em três cores. Ele é pigmentado, na medida certa, para uma pele clara, como a minha, tá? Pele média, talvez, esses dois tons mais escuros. Mas uma pele negra, de forma alguma, vai atender. Porque ele não é um produto hiperpigmentado e as cores não são muito escuras. Agora, para as brancas de plantão, como eu, ele é incrível. Porque ele não marca. E contorno é como a gente quer. A gente quer um contorno suave, que você não identifica muito bem onde tá o contorno, certo? Pois é, ele entrega isso. Aí, temos de bronzer um da Kiko, que eu estou agora... Na verdade, eu tô em busca de um substituto pra esse. Porque, pelo menos, na Kiko aqui do Brasil não vende mais. É da linha Festival Glow. Que é esse bronzer marmorizado. E o blush da Dylos, o Nude 14, que também saiu de linha. E eu quero trazer um substituto. Mas, enquanto eu não trago um substituto, o blush que eu diria que foi o favorito do ano foi o da Oceane, que é o Glossy Blush. Que ele está um pouco de cara nova. Ele não é exatamente assim. O que eu tenho é a versão antiga. Mas, no curso que eu fiz agora no final do ano, o curso de maquiagem profissional, a versão que eles tinham lá era a nova, a edição especial do Glossy Blush. Que era lindo, se é que não é mais bonito do que essa. Então, por isso eu achei que dava pra trazer aqui. É muito semelhante, só não é tão rosa. Ele é um pouco mais coral. Essa nova cor, né? Da Oceane. Aí, de pó, temos o da LF Pro, que realmente é tudo isso mesmo. Sabe assim? Ele entrega, ele prometeu tudo, entregou muito mais. É um pó hiper fininho, que não acumula, não denuncia as linhas, sabe? É muito sutil, assim. Você mal vê na pele. Incrível. Foi o pó que me fez começar a usar pó, né, gente? Aí, de iluminador, eu escolhi um líquido. Eu acho que é a primeira vez que eu escolho um iluminador líquido, que foi o da Vick Botte. É um iluminador com valor elevado. Mas, gente, ele é líquido e vem quase 20ml. 19,9. É muito produto, tá? Só pra vocês terem uma noção, base, normalmente, são 25, 30ml. Então, assim, é quase uma embalagem de base com a diferença que a gente usa isso aqui. Duas carimbadinhas. Então, vocês têm ideia do tempo que isso vai durar? Se você dividir... Eu tô aplicando, a KK se empolgou. Mas é que eu ainda tava sem iluminador. Eu fiz hoje uma maquiagenzinha bem nada. Se você dividir o valor dele pelo tempo que ele dura, os meses, você vai ver que ele não é caro. É relativo, né? Barato e caro é relativo. Já falamos sobre isso. A verdade é, se você puder comprar, vale a pena. De sombra, eu trouxe de olhos, né? Produtos para os olhos, eu trouxe o Velvet. E aí, esse, ele está representando todas as cores. BT Velvet é um produto que, depois que você conhece... Sério, você não consegue lidar com outras coisas. É incrível. É uma sombra líquida. Na verdade, é um produto que você pode usar como batom. Você pode usar... Nossa, você pode usar Velvet de tantas formas. Como primer de sombra. Você pode usar como sombra. Você pode usar como blush. Você... Nossa, gente. Assim, é uma infinidade de possibilidades. Mas o que eu realmente uso Velvet é na área dos olhos. Então, eu amo esse produto. Tanto para fazer só o olho inteiro só com ele, quanto ele meio como um primer, sabe? E são muitas cores. Você consegue fazer delineado porque ele seca. Então, tem tantas cores que você pode ter vários delineados coloridos, sabe? Então, é muito bacana. E eu peguei a minha cor favorita, que é a Toffee. Então, assim, vou comprar uma cor. Qual que eu investiria? Eu, Laura? Esse que é um marronzinho caramelo, que é o Toffee. Ainda de olhos, temos uma sombra em bastão. Esse é o Stick Brilhoso da Vicky Bottee. Que também pode ser usado nos lábios. Dependendo da cor, você consegue usar como iluminador. É que eu escolhi uma cor escura. Ele é... Tá vendo que ele é um marrom com brilho e tal? Mas ele fica incrível para fazer um esfumadinho. Na pálpebra inteira, na linha d'água, na raiz dos cílios, enfim. E eu sei que eles têm um bem clarinho, que eu poderia, por exemplo, usar como iluminador, tá? Mas essa cor é óbvio que eu não consigo usar como iluminador. Temos ainda de olhos, lápis Eudora. Gente, ó, que é um lápis que seca, assim, cremosinho, hiperpigmentado. Mas depois ele seca, ele não fica borrando, ele não fica transferindo. Ele é preto preto. Ele... Nossa, incrível. Eudora é o gel, tá? É o da Eudora Glam. Lápis gel para olhos. E o que eu tenho aqui é a cor preta. Se eu não me engano, só tem preto e dourado. Aí, peguei aqui uma paletinha de sombra. E essa foi a favorita do ano. Eu tenho outras que eu tenho usado bastante agora que eu tô gostando. Mas, assim, se eu fosse escolher uma pro ano, foi a Kitty Likes to Scratch, da Too Faced. Que é uma marca que os produtos têm um valor mais alto. Mas tudo que eu testei da marca, eu gostei, sabe? E as sombras deles são incríveis. Então, às vezes, você quer investir numa paletinha, eu recomendo. E tem os tons que eu gosto, me atende. Tem um tamanho ótimo. Já vem com o espelhinho. Eu sou fã, né? B.T. Mellow de Bruna Tavares. São quatro cores. Essa que eu peguei aqui, acho que é a Wishes. É, que é a minha favorita, se eu fosse escolher uma só. Olha o brilho disso. Parece, quando a gente aplica na pálpebra, parece que a pálpebra tá molhada. Deixa eu aplicar aqui. Tá um favoritos com demonstração. Não sei se vai dar pra ver. E você pode usar tanto assim, sozinho. Mas você também pode usar por cima. Por exemplo, você faz um olho, um esfumado, um delineado. E depois você só vem com esse brilhinho arrematando, sabe? Nossa, incrível, incrível, incrível. Pode usar também como iluminador. Mas eu acho muito as partículas muito aparentes, né? Você vê os brilhinhos, assim, os glitters. Então, eu, Laura, não sou muito fã para usar como iluminador, tá? Mas só pra vocês saberem que é um produto multi. Dois em um, sombra e iluminador. Inclusive, se propõe a isso, né? Aí, máscara de cílios. Turbo 7.0, ultra resistente da Eudora. É aquela máscara que dura o dia inteiro. Que você não precisa se matar pra tirar. Porque ela sai com água morna. Você vai fazendo assim, massageando os cílios. Vai saindo tipo uma colinha. Mas, ao mesmo tempo, se você tomar uma chuvinha, assim, uma garoa. Ou der uma choradinha. Também você não vai sair toda borrada. Então, eu amo essa máscara. E, assim, dá pra fazer uma coisa mais leve. Como eu fiz hoje, bem nadinha. Mas você também pode trabalhar bastante ela. Construindo camadas. E ela vai dar um efeito de volume, de alongamento. Eu sou apaixonada por essa máscara, né? E aí, de boca, temos um lápis de Mari Maria. Esse é o Lush. Eu usei demais esse lápis. Esse contorno labial. Principalmente com o meu batom na cor Mais Uma Vez. Mas ele é um tom de marrom, assim, bem bonito, sabe? Gostei bastante de usar esse contorno. E aí, assim, de batom mesmo, gente, não tem como. É óbvio que quando você faz uma coisa. Você faz do jeito que você quer, certo? Você não vai fazer do jeito que você não quer. Então, assim, você vai fazer um bolo... Se você quer um bolo de chocolate, você vai fazer de chocolate. Se você quer que tenha gotas de chocolate, você vai colocar gotas de chocolate. É assim. E, finalzinho do ano passado, eu lancei os meus batons. Que, na verdade, são favoritos de muitos anos. Porque, pra quem não sabe, eu comecei o desenvolvimento dos batons em 2018. E, desde então, eu venho testando e tal. E, gente, eu sou alucinada com os meus batons. Eles também, na verdade, eu falo batom, mas é um produto multifuncional. Boca, bochecha e olhos, né? Boca, pé, face e olhos. Por quê? Porque você pode usar como blush, você pode usar como sombra. Dependendo da cor, dá pra usar meio dando uma bronzeadinha. Então, ele é um produto multifuncional. Mas, assim como o da Bruna Tavares, que você pode usar de várias formas. O que eu realmente uso, assim, direto, é como batom. Gente, e é eu botar um dos meus batons, vocês perguntam. É impressionante. É claro que eu sou suspeita pra falar. Mas, por que eu sou tão apaixonada por ele? Porque é um produto cremoso. E eu gosto de produto cremoso, batom cremoso. Porque não fica aquela sensação de lábio seco. Não marca as linhas dos lábios, né? Batom líquido, mate, depois vai marcando os vincos da boca. É confortável. Pra retocar, por exemplo, hoje eu tô com o Novo Dia. Se sai um pouquinho no centro, eu venho e aplico onde saiu. Ele não mancha. Porque ele é cremoso. É claro que tudo tem dois lados. Então, ele transfere. Como qualquer produto cremoso. Qualquer batom cremoso transfere. Não tem jeito. Pelo menos até agora eu inventaram um batom em bala que não transfere nada. Ele transfere. Mas, ele, mesmo assim, ele permanece nos lábios, sabe? Eu uso, nossa, eu fico horas sem retocar e ele fica lá intacto. Porque ele tem acabamento mate. Ele não é muito emoliente. A ponto de ficar sambando na boca e saindo com facilidade. Então, eu sou apaixonada e eu sou incapaz de escolher uma cor só. Porque cada época, cada período, eu gostava mais de um, sabe? Então, eu amo as quatro cores. Ah, que alegria ter estes produtos. E aí, peguei um gloss da Mari Saad. Este aqui é o Nude Me. Acho ele chique. Ele é um nude com brilho, assim. Confortável nos lábios. Cheirinho agradável. Enfim, sou apaixonada por ele. E de Bruma. Eu já tenho outra ali no estoque. Mas, ó, eu falo últimas gotas, últimas gotas. Mas tá rendendo, viu? Porque a gente espirra, espirra, espirra e ainda tem. A Bruma da Nina Secret, sem dúvida, foi a melhor que eu usei esse ano. E eu testei várias outras boas, muito boas. Brumas muito boas. Mas a da Nina segue sendo a minha favorita. Acho que ela dá um vício na pele. Acho que ela ajuda, sim, na durabilidade da maquiagem. Ela tem uma fragrância muito gostosa. E a relação custo-benefício é incrível. Quero saber de você um produto de maquiagem, que foi o seu favorito de 2023. Deixa nos comentários. Claro, lembra de deixar um like. Isso é muito importante, tá? Eu fico aqui martelando isso. Mas é porque faz muita diferença. Isso faz com que o YouTube entenda que o meu conteúdo tem qualidade. E que pode ser entregue pra mais pessoas. Então, por favor, clica aí no gostei. E se você não tá inscrito... Será que alguém chega aqui num vídeo de favoritos? Assim, tipo, o primeiro vídeo. Bom, se você tá chegando aqui agora, deixa nos comentários. Cheguei aqui agora. E já se inscreve no canal também, tá bom? Um beijo enorme. Fique com Deus. Até a próxima. E já se inscreve no canal.